Bom, o que é esse aqui, o Titan holográfico de 2014, é o adesivo mais caro do CS2? Acho que você já sabia, né? Custando hoje quase 400 mil reais, esse é um item lendário do CS, mas será que esse aqui é o item mais caro do jogo? Bom, acho que você já sabe que não, né? Por exemplo, a minha Karambit 387 recentemente teve uma oferta de 190 mil dólares em dinheiro por ela, o que é mais do que dois Titan holográficos. Essa talonca, o melhor pattern do mundo em Minimoware, acaba de vender por 220 mil dólares, o que é também um valor que, tipo assim, dá três Titan holográficos, um milhão e cem mil reais. Eu me perguntei, será que esse daqui é um dos dez itens mais caros do CS? Depois que eu fiz o vídeo aí falando pra vocês a respeito dessa faquinha aqui, na moral, é uma faca sensacional, hein, mano? Diga-se de passagem. Mas bom, quais são, talvez, os itens mais caros do CS2 nesse momento? Quais são as dez skins mais caras do mercado de skins? E eu tenho a resposta pra vocês, eu acho que eu consegui chegar em uma lista. Eu tinha feito isso no CSGO também, foi muito legal a gente poder ver essas skins. Pessoalmente, a gente vai ver essas skins milionárias hoje também, então fica comigo e deixa o like aí nesse vídeo. E, ó, pode ser uma meta muito grande, mas vamos colocar essa meta aqui. 2024, eu vou tentar comprar uma das skins que tiver nessa lista do top 10 skins mais caras do CS2 do mundo. Vem aí, só item lendário. Vamos que vamos, galera. E, bom, começando com o top 10, eu tenho motivos pra acreditar que essa skin que nós estamos usando aqui seja a décima skin mais cara do CS2 e eu vou falar o porquê. Primeiramente, essa é uma HAL, tá? É uma HAL Stat Track Factor New, acho que vocês já percebeu já, né? Mas além de ser uma HAL Stat Track Factor New com um dos menores floats do mundo, ela tem quatro abapores holográficos, que é hoje o segundo sticker mais caro do game. Outra coisa. O sticker vermelho com skin vermelha ou o sticker azul com skin azul geralmente dá uma porcentagem do preço do sticker maior, né? A galera gosta de pagar um pouco mais, assim, em itens que combinam realmente os stickers. E essa HAL já vendeu por uma grana exorbitante alguns meses atrás. Na realidade, não essa 0.003 que a gente viu, mas essa. 0.004, que é a segunda melhor HAL Stat Track Factor New com esses iBuy Powers. Enfim, o Zippo, no mês de abril, fez um leilão pra essa HAL, a segunda, nem era a melhor, né? E ela foi vendida por 215 mil dólares. Bom, existem mais de uma HAL com os iBuy Powers, tá? Uma delas não tem Stat Track, então valeria menos. Essa, que é a skin que a gente tá inspecionando, é basicamente a mais cara, tá? Porque ela tem o float de 0.003 com o Stat Track. Então, se a 0.004 vendeu seis meses atrás por 215 mil dólares, tenho certeza que essa daqui venderia perto de 250 mil dólares hoje. Por isso que eu coloquei ela no top 10. Top 9, tenho motivos pra acreditar que é essa skin aqui. Porque ela já vendeu no passado por mais do que eu acho que essa HAL venderia, tá? Porque ela vendeu por 250 mil dólares. Eu acho que a HAL venderia perto de 240, 230, sei lá. Essa já foi vendida no passado por 250 mil dólares. É uma transação verdadeira. Eu verifiquei, eu chequei realmente. Mudaram os perfis. Foi um chinês que comprou, ele pagou 250 mil dólares por essa skin aqui. Quando o Titan holográfico estava custando aí entre 60 e 70 mil dólares, tá? A gente nunca tem o preço correto, mas eu acho que o Titan já estava mais ou menos 70 mil dólares. Então, ele pagou basicamente o preço dos Titans, o preço da ALP, que é uma ALP 0.003. O cara pagou, tipo, quase 100% do valor que custaria pra craftar outra dessa hoje. Mas, tipo assim, deixa eu explicar, né? Por que que talvez o cara pagou praticamente o preço do craft? Porque ele não queria criar um terceiro, quem sabe, né? Deixar a skin menos rara, né? Então, existem duas. Uma com float 0.003 e outra com float 0.004. Obviamente que a primeira valeria um pouco mais. E eu acho que não foi essa que vendeu no passado por essa grana, esses 250 mil dólares. Eu acho que foi a segunda aqui, na realidade, tá? Então, a primeira valeria um pouco mais ainda. Já que se a segunda vendeu por 250 cada dólar, a gente poderia ver essa daqui vendendo por 255, 260, por exemplo, tá? Essa skin, na realidade, ela tá listada, mano. Ela tá listada no buff por 280 mil dólares. Então, eu acho que é mais ou menos o preço que o cara gostaria de vender, né? Entre 260 ali, 280 mil dólares, acho que o cara já entregava. E é uma skin insana, né? Pô, se eu pudesse escolher uma pra ter no evento ano que vem, seria essa. Vocês sabem, eu já falei dela várias vezes, né, mano? Ah, eu acho essa obra muito foda. Sei lá, mano. Simplesmente irada. Top 8. Bom, galera, recentemente foi craftada essa M4 1S Print Stream. E eu acho que ela seria a oitava skin mais cara do CS. Eu vou explicar por quê. Bom, basicamente, esse aqui foi um craft feito quando o Titan já estava valendo na casa de 80 mil dólares. O mercado deu uma corrigida e o sticker agora tá valendo exatamente 73 mil dólares pelas informações que eu tenho por aí e tals, tá? Então, tipo assim, um desses Titans aqui que o chinês aplicou, ele pagou 80 mil dólares. Foi uma transação real. E os outros ele deve ter pagado menos, 60, 70 mil dólares. No total, pra criar essa skin, se alguém quisesse criar ela novamente hoje, nós estamos falando aí um pouco menos de 300 mil dólares, né? Com o Titan a 73, se a gente for fazer as contas aqui, 73 vezes 4, dá um número. Eu vou descobrir pela calculadora que são 5 horas da manhã, meu cérebro bugou. 292 mil dólares. Então, obviamente que essa skin não venderia por 292 mil dólares. Mas eu acho que venderia 10% abaixo disso. Por cerca de 270 mil dólares no máximo. Então, eu acho que ela merece o top 8 aqui. É um craft único no mundo. Coisa que as outras skins que apareceram aí no top 10 e top 9 não são, né? E os chineses, pô, poderiam pagar. É, eles têm grana. A galera tem grana demais lá na China. É. Não, mas brincadeiras à parte, essa skin é a única no mundo. Então, isso é uma exclusividade. É a única M4-1S hypada, assim, com o Titans, né, cara? E o cara colou quando eles valiam muita grana. Então, eu acho que ela poderia vender por 90% do valor dos adesivos. Acho que é bem real isso aqui, tá? Não tô viajando nesse valor. Vamos pro sétimo lugar. Aqui começam as skins de 1 milhão e meio de reais, tá? A princípio, eu acho que essa K661 hoje, que é uma K661 Factory New com 4 Titans, venderia por 300 mil dólares. Ela já foi vendida no passado por 250 mil dólares, tá? Essa aqui é a 661 com o menor float do mundo que possui Titans. Calma que vai ter uma mais cara que essa, que são as StatTrak, né? Mas, enfim, me ofereceram receitamente uma 661 com 4 Titans, que nem era Factor New, e o preço passava de 200 mil dólares. Era food tested, né? Então, bom, eu tenho certeza absoluta que essa da Kink Factor New, que no passado já foi vendida por 250 mil dólares, um ano atrás, hoje em dia valeria mais de 300 mil dólares. Então, ela ocupa aqui essa posição do nosso ranking. Cerca de 300 mil dólares. É muita grana. A skin é louca, né, mano? Ah, eu não posso ficar nesses servers de CS inspecionando a 661, que... Ai, me dá um negócio, velho. Top 6! Temos novamente um Craft com iBuyPowers, e esse daqui eu vou explicar porque que eu acho que ele tá aqui nessa posição. Mas também temos aí, basicamente, uma informação na internet a respeito do preço de venda dessa Dragon Lore. Foi o trader colecionador Metal Cat CS que postou. Eu confio nesse trader. Eu já comprei e vendi itens dele. Ele que vendeu essa talão de 220 mil dólares esses dias atrás. Então, esse cara não tem motivo pra ficar mentindo sobre nada. Pois bem, ele postou isso aqui alguns dias atrás e como eu sigo esse colecionador. Eu fiquei de cara na hora que eu vi, porque era a famosíssima Dragon Lore com float baixíssimo e os iBuyPowers colados nela. Cara, essa é uma skin que me ofereceram no passado. Puta que pariu, valia muito menos. Valia, tipo assim, 50 mil dólares, mano. Eu tô lembrando agora. Faz alguns anos, tá? Me ofereceram ela. Eu lembro que tava em moeda da China, era 400 mil yuan. Mas assim, tô falando de anos e anos e anos atrás. Depois de me oferecer ela de novo, já tava 800, né? Então, segunda vez que me oferecer ela já tava 112 mil dólares. Enfim, essa Alpi já vendeu no passado. A gente fez vídeo dela aqui no canal. É uma transação verdadeira. Foi um dos itens de CS mais caros já vendidos. Por 265 mil dólares, tá? Só que isso foi no mês de junho. E o mercado subiu muito. Principalmente o mercado de skins raras, tá? Então, recentemente, o Metal Cat postou que essa skin foi revendida pelo comprador chinês, depois de alguns meses, por um preço entre 300 e 310 mil dólares. O que é maluquice. Ele ainda falou, colocou uma nota aqui. Esse preço não faz muito sentido, mas é a venda real. E, galera, o item realmente foi vendido 71 dias atrás. Esse colecionador aqui, mano, ele tem muita grana. Esse cara que comprou a skin tem muita grana. Eu já fiz vídeo aqui no canal do inventário dele. E é um inventário que tem muita coisa, velho. Muita coisa, tá ligado? Tipo, eu não vou ficar aqui entrando dentro, mas tem muita coisa no inventário desse cara. Muita coisa. Então, se ele pagou 310 mil dólares nessa Alpi, esse seria mais ou menos o valor dela. Ela também tem um float com 4 zeros depois do ponto. A Alpi Dragon Lore por si só já vale muito mais do que uma Dragon Lore com float normal. Então, overpay de float, overpay pelo craft. E é um craft único no mundo, porque o outro tá no inventário banido. E crafts únicos no mundo tem essa tendência de valerem um pouco mais. Agora, será que seria praticamente 100% do preço do adesivo? Bem, com cada um desses titans custando 60 mil dólares, no máximo 65 mil dólares, tá? A gente tem um valor aqui de mais ou menos 250k do no máximo de stickers. Então, será que essa Dragon Lore valeria de 50 a 60 mil dólares e o conjunto completo poderia valer 100% do preço do adesivo? Não sei. Só que o que eu sei é que essa faca pode custar ainda mais do que essa Dragon Lore e ela entra no top 5. Sim! Top 5! Só vão ter duas facas no top 5, galera. A primeira, acho que vocês já sabem qual que é. E bom, a segunda faca mais cara do CS, eu decidi por mim mesmo, tá? E se vocês não quiserem aceitar, tudo bem, não aceitem. Mas eu tenho motivos pra acreditar que é essa Karambit 387 com o segundo menor float do mundo 0.16. Não, a minha não entraria no top 10, que é a top 3 do mundo, porque ela custaria 200 mil dólares ou um pouco mais, talvez. Mas a top 2 do mundo, que já tem um desgaste bem menor do que a minha, acreditem ou não, mas o colecionador chinês quer por essa faca aqui 400 mil dólares. Eu consegui falar com esse colecionador chinês depois de muito tempo tentando. Ele aceitou aqui meu pedido de amizade, esse cara. E, mano, mano, 400 mil dólares é o preço da faca, tá ligado? Por isso que eu decidi não vender a minha 387+. Se eu acho que alguém pagaria 400 mil dólares, bom, eu acho que não. Mas eu acho que pagariam mais de 300 mil. Mais do que a Dragon Ball que a gente acabou de ver. Porque é um item histórico. A Karambit 387 Factor New, que é a única com menor float do que ela, recebeu uma oferta no passado de 1 milhão e meio de dólares. Então eu acho plausível essa daqui valer na casa de 350 mil dólares no máximo. Por mais que o dono esteja pedindo 400, eu acho que não vale 400, tá? Mas entre 300 e 350, eu diria. E, ó, mesmo que eu esteja falando isso pra, sei lá, tentar botar aí a 387 em evidência no mundo e tals, né? Eu não tô buscando vender ela agora. Então não é como se eu estivesse tentando manipular o preço dessa skin. Mas pensando em uma questão de raridade, essa aqui que é uma Karambit Blue Jam, tipo assim, muito, muito, muito mais rara do que a 387, porque ela é Infector New. Essa 853 aqui, mano, ela vendeu por 230 mil dólares recentemente. Essa Karambit Blue Jam aqui, né? 853, Factor New. Então, cara, se uma dessa aqui que nem é o melhor pattern, pode vender por 230 mil dólares, imagina então o melhor pattern. A única que pode chegar perto aí desse preço da outra Factor New é a segunda. E bom, indo agora pro patamar de mais de 2 milhões de reais. O top 4. Galera, essa skin, mano, é uma Dragon Love Souvenir Factor New e ela foi vendida alguns dias atrás por 400 mil dólares. Eu fiz vídeo no canal, o que acontece é que a venda não foi pra frente. O vendedor, ele não quis entregar o item e não quis pegar o dinheiro. Então, na teoria, essa skin valeria 400 mil dólares, porque tinha alguém disposto a pagar 400 mil dólares, só que o vendedor não quis entregar pro comprador. E bom, já falei dessa álbum algumas vezes, mas na realidade é apenas uma entre duas álbuns Dragon Lore Souvenir Factor New, onde a assinatura do pro player está no scope, o que faz a skin valer mais. O Pasha é um dos players de CS mais conhecidos do mundo e essa skin aqui é lendária exatamente por causa dele. Porque basicamente, entre as Dragon Lores que tem aí esse float Factor New, essa daqui é a que tem a melhor assinatura no melhor lugar, digamos assim, tá? Então, realmente, esse item aqui é lendário, ele estaria tranquilamente no top 4 aqui desse nosso top 10, valendo 400 mil dólares. Se eu pagaria tudo isso, mano, não pagaria, velho. Até porque, tipo assim, é um item que só tem 16 no mundo, é um nicho muito pequeno pra você vender depois, né? Não é tão fácil de vender, mas vende, olha só como a gente viu aí. Mas assim, das 16, a gente tem que olhar aqui, mano. 4 Dragon Lore Souvenir Factor New estão banidas. Algumas adulteradas, né? Os stickers raspados. Então, sobraram umas 10 boas. Dessas 10 boas, só duas têm assinatura no melhor lugar. Então, essa é a Dragon Lore Souvenir Factor New com o adesivo dourado mais cara do mundo. Mas no top 3, eu acredito que tem uma Dragon Lore que venderia por mais do que essa. Porque é uma souvenir também, em Factor New. Só que a história dela é maluca, né? Porque rasparam os stickers e colaram Titans. Cara, isso daqui pra mim é tipo... Eu não sei explicar, é uma maluquice se fosse ver nos dias de hoje. Mas quando eles fizeram isso, a Dragon Lore valia muito menos, o Titan valia muito menos. Sei lá, a pessoa que fez isso aqui não tava pensando no futuro. Esse craft aqui pertence ao mesmo colecionador que é dono da M4 Printstream. Então, pelo fato de estar no inventário dele, eu acho que é um item extremamente interessante. E é um item que poderia vender por mais de 400 mil dólares fácil. Porque se a Dragon Lore Souvenir Factor New, quando tinha os stickers dourados, valia uma nota, né? Cara, isso daqui é meio que algo inexplicável. Porque você pega os três stickers, né? Que juntos somariam aí, né? Os 290 mil dólares e você pega a Dragon Lore Souvenir Base. Que é uma skin que qualquer um em Factor New vai custar mais que 200 mil dólares. Independente dos stickers. Você tem uma combinação aqui que daria 500 mil dólares. E eu acho que no final venderia por menos, obviamente, né? Não vai vender pelo preço completo porque os adesivos dourados evaporaram. Mas eu acho que sim, a gente poderia ver em algum momento essa skin vender por mais de 400 mil dólares. Ela fez parte de um negócio que foi basicamente a transação mais cara do mundo de skins de CS, tá? Porque essa skin aqui foi vendida junto com outra, tipo, num pacote. Então foi ela e uma 661, que é essa daqui, que ainda tá no inventário do mesmo colecionador que é dono dessa Dragon Lore e da Prince Stream. Essas duas skins, elas foram vendidas em junho de 2021 por 780 mil dólares as duas. E tamo falando de 2021, galera. Essas duas skins juntas hoje, tamo falando de perto de um milhão de dólares, tá? Tem até, tipo, um TikTok aqui, né? Da venda das skins, ó, a 661 aí, os Titans, os caras se encontraram pessoalmente pra fazer essa transação, né? Fumaram vape, tomaram chá ali e 780 mil dólares foi o preço das duas skins. A K661, a gente sabe que naquela época era mais ou menos 300 mil dólares. Então, essa Dragon Lore na época também vendeu aí por mais de 300 mil dólares. Eu diria que, tipo, basicamente é o mesmo preço entre elas, tá? E no top 2, sim, é, tinha que ser ela, a K661 com os 4 Titans em StatTrek, no menor float que ela já foi dropada, que é a Minimalware. Como vocês viram, realmente, essas duas aí são as armas mais caras do CS. Lá em 2021, elas já valiam uma nota. Elas continuam valendo uma nota hoje e essa skin em específico pode vender por meio milhão de dólares. Eu acho que é isso, velho, ponto. Em StatTrek, que vale mais, só existem 4 K661 não banidas, né, que tem os Titans. Só duas são Minimalware. Então, é basicamente um item que só tem dois, né, nesse float baixíssimo disponível. E, manos, ficou popular no mundo inteiro esse item quando ele vendeu há um tempo atrás por 400 mil dólares, tá? Duas vezes ele vendeu por 400 mil dólares, isso que é doideira. Então, tipo assim, realmente ele vale no mínimo 400 mil dólares, o Titan subiu. Esse é um item que vale meio milhão de dólares hoje, tá? É isso, velho, top 2. Grana pra cacete, 2 milhões e meio de reais, essas aqui, pronto. Meu Deus. E, ó, antes que falem, ah, não, não vendeu não, Luiz. Tá mentindo, tá aqui, né, o post do Zipro. A 661 junto com uma 387 venderam por 500 mil dólares. Só que era uma 387 com desgaste um pouco mais alto e duplicada, né, um desgaste de 0.40. Então, ela vale 100 mil dólares. E essa aqui vendeu por 400 cada um. Top 1. Realmente, a Canambish 387 Factory New provavelmente ficará como item mais caro do CS. por mais algum tempo. Até alguém talvez craftar uma K661 StatTrak em Factory New que nunca existiu, né, nunca ninguém conseguiu. Talvez bateria a ela, não sei. Acho que não. Acho que esse item aqui é meio lendário, né. O colecionador, ele realmente recusou uma proposta no passado que era 1.5 milhão de dólares. Era em euro, era 1.2 milhão de euro. Convertendo, dá 1 milhão e meio de dólares, né. E essa é a única dropada até hoje em Factory New. A 387 mais cara do jogo. A faca mais cara do CS. Eu não sei exatamente o que aconteceu no final dessa história. Qual foi o desenrolar aí dela, né. Se o cara que ofereceu 1 milhão e meio não quis aumentar. Se o vendedor, né, nunca mais quis vender. Eu sei que a história que ele pagou 100 mil dólares alguns anos atrás. E, nossa, mano, eu olho essa faca dentro do jogo. Parece tanto a minha, cara. Que eu fico de cara, eu fico feliz também. Foi uma jogada de marketing em mim, né. Então é essa, 387, a carambite mais famosa do CS com o menor float. Podendo valer hoje. Eu diria que os mesmos 1.5 milhão de dólares. Porque é muita grana, né, mano. Mas se ele não vendeu por 1.5, quanto que ele quer? Será que essa faca vale mais? Será que alguém pagaria 2 milhões de dólares por ela? Não sei se a gente vai descobrir isso, cara. Não sei, não sei. Mas tá aqui. Ela é a skin mais cara do CS. Esse é o item mais caro de todos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Um abraço.